No dia 20 de novembro vamos estar em Leiria, na NERLEI, a Associação Empresarial de Leiria, para uma formação de Facebook Empresas. Vai decorrer um dia inteiro, na sexta-feira, onde vamos abordar os vários assuntos sobre as páginas profissionais de Facebook, desde a sua personalização, a sua configuração, como fazer publicidade eficiente no Facebook, através do Power Editor para o Instagram, como criar publicações realmente interessantes para ter muito alcance, como produzir vídeos para trazer mais interação para o próprio Facebook, como canalizar tráfego para o seu website, como aumentar vendas e notoriedade através desta rede social, que é dominante em Portugal e no resto do mundo. Por isso, inscreva-se já, os lugares são limitados, pode ver em nerleia.pt ou em vascomarques.com.